Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sabe onde eu tô hoje? Aqui ó, na Autêntica Vistorias. Com essas duas feras aqui, que são os responsáveis pela empresa, exatamente pra quê? Mostrar pra vocês em detalhes como é feita aquela perícia cautelar que eu sempre menciono nos vídeos. Primeira fera aqui é o meu grande amigo Claudião, responsável pela empresa, tudo bem? Tudo bem, Rafael. Olá, tudo bem a todos? Um prazer ter essa oportunidade de mostrar como se faz uma verdadeira perícia cautelar, né? Sensacional. Andrezão, tudo jóia? Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à Autêntica Vistorias. Hoje a gente vai mostrar mais de 30 itens que são checados nos veículos, não é isso? Muito mais, e no detalhe que a olho nu, muitas vezes você não tem nem ideia que tá sendo considerado, é importante. Importantíssimo pra você que tá comprando o seu carro aí, um carro seminovo, um carro mais usado, fazer essa perícia cautelar. Vamos te mostrar tudo isso agora em detalhes, vamos lá. Bom pessoal, já tô aqui com o André pra gente mostrar o início do trabalho e a gente já tá vendo na imagem aí que o perito começa fotografando a placa do carro. Qual que é a finalidade aqui, André? Finalidade é documental, né? Olharmos se a placa bate e condiz com o documento, também o lacre, pra saber se aquela placa tem condições de permanecer no veículo ou se vai ser necessário já a inclusão da placa Mercosul. O que que ele tá fazendo aqui agora? Bom, o nosso vistoriador tá retirando as borrachas do veículo pra olhar todos os pontos de solda. Ali na parte frontal da porta esquerda, ele olha a coluna, o teto, caixa de ar do veículo e pegando principalmente por dentro do veículo pra saber se teve alguma funelaria feita, pra saber se não tem nenhuma ferrugem também, nenhuma corrosão dentro dessas borrachas, porque às vezes possa ser que acumule água e gera uma corrosão, uma oxidação. Isso, a perícia, ela é informada, pra cliente ficar sabendo como é que tá a estrutura desse veículo. A importância da perícia não é só pra pessoa ter a certeza da qualidade do veículo e da procedência, mas também em razão de se precaver quanto a uma eventual negativa do seguro, porque tem muitas seguradoras que vão fazer essa checagem também na vistoria do seguro e podem negar ou fazer só um seguro parcial, não é isso? Positivo, acontece muito, é muito importante falarmos sobre isso, porque tem diversos pontos que na vistoria da seguradora, ela vai olhar e vai dizer se ela vai segurar o carro ou não. Tendo uma perícia anterior a isso, antes de você fazer o seguro, você já fica ciente do veículo que você tá comprando. Se ele tem um abarroamento, se ele teve uma batida, se ele tem pontos de oxidização nos números de chassi, no número de motor, que é muito importante na hora de você fazer o seu seguro. Então, André, aqui a gente tá verificando os eventuais pontos de solda nessa parte traseira do carro, que vocês chamam de painel traseiro, não é isso? Positivo. E como que a gente saberia se esse carro teve esse painel trocado? Como que vocês identificam essa ressolda? Painel traseiro, caixa de estepe, além das soldas, também ela vai constituída com as massas originais de fábrica. Que é essa amarelinha que a gente tá vendo aqui. Que é essa amarela que nós estamos olhando. Bom, agora eu tô com o Claudião aqui pra explicar pra gente o que o perito vai fazer na parte frontal do carro. Muitas informações que tem aqui pelo motor, pelo câmbio. O que vocês checam aqui, Claudião? Bom, parte frontal é um local onde tem uma grande incidência de danos, né? De abarroamento. Tanto a frontal quanto a traseira. A frontal até mais, né? Sim. Só que aqui também tem várias outras informações que são muito importantes. Por exemplo, nós vamos ver aqui essas longarinas que vêm lá da traseira até a frente estão íntegras aqui juntando com o painel frontal. Que é essa peça que a gente tá vendo aqui. Que é essa peça daqui que é a parte que você vê mais marcante da frente do veículo. É lógico, depois tem o para-choque, tem a alma do para-choque dentro. Que é uma peça de sacrifício pra ser almogada num impacto. Ela tem essa finalidade mesmo. Ela é verificada se ela não sofreu um dano prévio, tá? Desde uma batida mais leve até uma mais forte. Vocês vão saber se essa peça foi trocada. Se ela foi trocada ou se ela foi recuperada, né? E a alma do para-choque acontece muito. A alma do para-choque às vezes tá danificada, mas você olhando o carro por fora, você não percebe. Porque o para-choque, ele volta pra posição. Porque a maioria ele é plástico, né? É uma leve água. Só que aquela alma do para-choque, como é chamada, ela perdeu a funcionabilidade dela, que é absorver o impacto. Então isso é muito verificado. E tem gente que nem imagina que a alma do para-choque perdeu a função dela. E aqui também estão as numerações, né? Aqui nós vamos encontrar. Em alguns veículos nós vamos encontrar até o número do chassi, que é feito em torres de amortecedor. Vamos encontrar a etiqueta ETA, que é uma etiqueta que tem autodestrutiva, que tem o número do chassi do veículo, tá? Essa etiqueta, ela existe em três locais estratégicos do veículo. Aqui é um deles, ok? Essa etiqueta daqui. Vamos encontrar número do motor. Vamos encontrar câmbio. Número do câmbio também, que fica mais lá embaixo, pra identificar se este motor e este câmbio são pertencentes a esse veículo mesmo. Se não foram trocados em alguma ocasião e tal. Nada impede de ser trocado, mas precisa ter um trâmite legal pra isso. Ou se não foram trocados indevidamente e até com a numeração adulterada, pra representar a numeração original que o veículo tinha. E nós identificamos o padrão dessas numerações, tanto do câmbio quanto do motor. Então vocês veem aqui que o trabalho é tão complexo, gente, tão importante você analisar não só essa parte dos registros, né? Da autenticidade, da originalidade do motor, do câmbio, mas também toda essa questão aqui de estrutura do carro. Estrutura, porque muita gente não pensa nisso na hora que vai comprar. Ah, o carro tá bonitinho, tá legal, a documentação tá em dia, o dono parece uma pessoa bem cuidadosa, vai lá no cartório, já assina documento, já paga pro cara, vai embora e depois... Pô, tem uma surpresa grande pela frente aí, né? Talvez esse dono é até terceiro de boa fé, ele já comprou de alguém assim e não sabia. Tem muitas vezes a gente pega aqui, encontra o dono e vê, pô, mas eu nunca bati, o senhor fez perícia quando comprou a primeira vez? Ele falou não, eu falei, então talvez o senhor já tenha herdado isso. Então é uma prática que vem se colocando cada vez mais, que se faça a perícia cautelar. Porque você é um divisor de águas entre as partes, né? A transparência, a verdade é muito importante nisso. Com certeza, é uma segurança pra quem tá comprando o carro que é sensacional. Aí você vai falar o slogan da Autêntica, é segurança pra quem compra e tranquilidade pra quem vende. Legal, pessoal. Vamos lá olhar agora a parte de baixo do carro, porque até isso eles verificam em detalhes, hein? Vamos lá. Ô Claudião, agora a gente ergueu o carro aqui no elevador e vocês vão fazer uma verificação na parte de baixo do carro, não é isso? O que vocês vão verificar aqui? Olha, a necessidade disso é pra ter uma precisão maior, né? A sua alha do veículo e a gente consegue olhar ele como um todo. Nós vamos ver as longarinas, as pontas das longarinas, vamos confirmar o painel frontal e o painel traseiro e o frontal. Vamos ver as caixas de ar que são as laterais do veículo, se não há nenhuma corrosão, se não há também um dano que foi feito por uma colisão. Então, às vezes tem veículos que tem assim e você descobre que o assoalho tá totalmente comprometido ou que as pontas das longarinas ou até mesmo o meio das longarinas, que o pessoal não comenta muito, também pode ter uma corrosão ou uma avaria. Bom, então agora a gente vai passar lá pra parte administrativa, onde são descarregadas as imagens e vão ser feitas as pesquisas. Vamos lá? Vamos lá. Bom, Cláudio, essa aqui é a etapa final, né? Onde as imagens são descarregadas, todos os dados que o perito captou lá na verificação pessoal. E o que vocês fazem aqui exatamente? O perito, ao verificar todos os itens do veículo, alimentou um sistema com várias informações que ele identificou e essas informações com as fotos migram aqui pra recepção ou a área administrativa que vai analisar complementamente com o encarregado chefe, vai verificar se tudo que foi identificado procede. Além disso, também vai ser copilado dados de leilão, sinistro, restrição judicial, restrições do DETRAN, todos os itens que envolvem aquela placa, aquele chassi, aquele renavão. Pra que a gente tenha certeza que tá aprovando o veículo que não há nenhum tipo de restrição maior. E essas restrições que a gente tá falando são eventuais passagens por leilões, né? Sim. Eventuais passagens... Indenizações de seguradoras, uma restrição judicial, às vezes o veículo pode estar rolado numa partilha, às vezes o veículo pode estar rolado numa disputa judicial, até mesmo numa ação trabalhista. Ele pode estar impedido de uma comercialização. Então esses itens também são verificados. Além de toda aquela estrutura física que nós já vimos. Finalizado esse trabalho, é emitido um laudo e também um certificado que vocês estão vendo na imagem aí. É um certificado de autenticidade garantida, né? Que é uma espécie de um atestado da originalidade, da boa procedência, de tudo isso. Exatamente. É um complemento que colocamos na perícia pra garantir melhor, né? É um selo de qualidade da autêntica. Legal, bacana. Tá concluído, então. Bom, pessoal, é isso aí. Hoje vocês entenderam a importância de fazer uma perícia cautelar no veículo antes de fazer a compra. Certo, Claudião? Certo, Rafa. E muito obrigado aí por ter dado a oportunidade de passarmos essas informações que são muito importantes na aquisição de um seminovo, né, Rafa? Com certeza. Se você estiver pela Baixada Santista, a Autêntica tem unidades em praticamente todas as cidades por aqui, não é? Em todas as cidades. Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá e Cubatão. Entra no site da Autêntica, autênticavistorias.com.br. Tem o Face, tem o Instagram e o nosso slogan, né? É segurança pra quem compra, tranquilidade pra quem vende. Aqui já tá o meu laudo do Fit completinho e super tranquilo. Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos. Um grande abraço, saúde e sucesso pra todos nós. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho